Tô paraíso frio e roxo, que a palma na sua mão gostou Quem fica com tudo não usa, pede palanço, seu amor Já vive enquanto for agora Não me peça os caras tris, me sinto que a gente não se escuta Sem palmação, não me abraça, toda da sua mão Pode seguir o seu terra, o seu interno que está Quando a filha do segredo, o amor não tinha chegado O teu futuro é duvido Eu vejo terra, eu vejo dor Tô paraíso frio e roxo, que a palma na sua mão gostou Quem fica com tudo não cansa, pede palanço, seu amor Já vive enquanto for agora Tô paraíso frio e roxo, que a palma na sua mão gostou Tô paraíso frio e roxo, que a palma na sua mão gostou Já vive enquanto for agora Tô paraíso frio e roxo, que a palma na sua mão gostou